Música Uma mina no toque parceiro, uma mina dirigindo o Jaguar laranja de gol da laranja Música 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 Então vem os moleque no poço da Europa Música Mano, você viu isso? Você quase não gostou, que nem um dub Mano, por isso estou subindo a grama aqui agora Vamos mudar de localização Música Música Legal, agora será um bagulho desse, mas imagine se o cara perde a tração do carro ali Então Alô cara, vê que a gente vai para o Natal Música Sabia que esse carro tem uma música que fala dele? Qual? É essa aqui ó Um, dois, três, quatro, mais Música Vai assim ó Música Pino de segurança para você sentar Música 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 Vocês viram, rapaziada ó Foi lá Mostrou o ronco do carro, saiu de boa Tá tranquilo velho E se a polícia passar aqui, o cara tá de boa Então não fez nada O cara inteligente para caralho Música Música Olha, velho O sonho está perfeito, velho Está perfeito, Palmas Ah, está louco Vamos O Japão 2, Porto de Areia E aí, qual a sua opinião, um Jaguar laranja com um rosa laranja? Ah, mano, o gosto é exótico Exótico? Ah, mano, o gosto é exótico? Ah, mano, o gosto é exótico? Ah, cara, você reparou o que eu reparei no Jaguar? Hum, não E aí, uma mina no toque, parceiro Uma mina dirigindo um Jaguar laranja com um rosa laranja Que foda, velho Tinha um cara com ela Não sei se é amigo, namorado e tal Mas que da hora, mano Uma mina no toque de uma nave dessa Oi, o bagulho tem um ronco absurdo, velho Agora, né, pai? Quando ele passou o doutor O homem é que é o ronco? Não, não sei Só faz uma vez É um leão, cara Apesar de ser óbvio Nós que somos contra as coisas fora da lei Contra as coisas que são erradas pelo código de trânsito brasileiro O que você acha da galera que, por exemplo, olha a marca que ficou no chão aí Eita porra Mano, eu não tinha visto a marca Mano, eu acho que, às vezes a galera erra Peca, erra e... De vez em quando acontece Meu, o pezinho escorrega na embreagem Tipo, solta de uma vez e tal O cara que fez isso daqui Ah, então meu pé escorrega na embreagem É, você tem um ponto É Por isso que você não vê ninguém você fazendo arroaça aqui É, justo Quem nunca me viu fazendo arroaça Mas, às vezes a mão tá suada Não, mas é porque eu não concordo Eu acho que tem com o Barber pra fazer isso É, não, eu concordo Eu acho que tem um ponto pra fazer É que a galera vem de pau durão aqui com os bagulho Aí, tipo, não aguenta, tá ligado? Perde, perde o bagulho, né? Caralho, aí sim, hein? Caralho, aí sim, hein? Caralho, aí sim, hein? A rota... Puta merda, meu! A rota, né, meu? A rota e a rota... A rota... Tchau! Tchau! E aí, Tchau! Se aí, tá tudo mais! Escavamento bonito, hein? Escavamento bonito do carro. Sabe quem é? Oi? Sabe quem é? É o Marquinhos? É ele? É. Arrasta. Mais em cima da hora. Mas eu acho que eu consigo. Muito bom. Trouxa pra caralho, velho. O maluco te zoou, você viu? Ele tava gravando story ainda, meu. Você viu com uma mão só. E é manual o carro ainda. Corra. O que é isso? É um Transformers, meu? É um Transformers. É RG ou no CDH, se você tiver. Vai, eu? No. É RG ou não? Ahahahahahah. Onde dá? Um... 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 Tchau, tchau.